Eu estou dando esse exemplo porque tudo isso foi conduzido por ONGs, foram organizações não governamentais, o Império Britânico só apareceu na terceira fase, quando mandou a tropa, depois do trabalho dos geógrafos e do trabalho dos religiosos. Alguém acha que essa atitude mudou? A ação do rei Leopoldo, da Bélgica, na África, o que era era uma ONG. Sabe como era que chamava a ONG do rei Leopoldo? Sociedade de Proteção dos Povos Aborígenes. Essa Sociedade de Proteção dos Povos Aborígenes foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas no Congo. Foi um morticínio, uma caçada humana. Então, essas ONGs procuram o Brasil, como diria o padre Vieira, não porque estão interessadas no nosso bem, mas porque estão interessadas nos nossos bens. E quando você trata de bem e de bens, a palavra tem um sentido completamente diferente. Agora, é claro que isso nós vamos estigmatizar todas as ONGs? Não. Tem ONGs bem-intencionadas, filantrópicas, humanitárias, que correspondem a uma preocupação correta, humanitária e legítima com o meio ambiente? Claro que tem. Mas o Brasil não pode ser ingênuo. Nós precisamos fiscalizar. O que eu acho, no entanto, um absurdo, é que todo mundo pode ter suas contas devassadas no Brasil. Se você é deputado, você tem que entregar a sua declaração de renda na mesa diretora da Câmara. Tudo isso é público. Quebra-se sigilo fiscal de presidente da República, de empresa, de banco, de tudo. Mas o Supremo proibiu de ter acesso às contas das ONGs. Todo mundo no Brasil presta contas de tudo. A empresa publica o seu balancete. Pode ser fiscalizada pela Receita Federal. A ONG não está protegida por uma decisão absurda, inexplicável. Tanto mais inexplicável e absurda. Por que é que recorreram ao Supremo? O que essas ONGs têm a esconder? Então, eu vejo dessa forma. Que nós precisamos respeitar o trabalho das ONGs, que têm uma atividade legítima, humanitária, mas nós precisamos submeter o trabalho delas ao escrutínio, à fiscalização rigorosa do Estado brasileiro. E não podemos deixar que a Amazônia seja tutelada, como se fosse uma espécie de enclave governada por interesses de ONGs, como eu vi muitas vezes na Amazônia. Sinceramente, uma coisa... O rei da Suécia, da Noruega, é encontrado dentro de uma tribo na Amazônia, sem nem comunicar o Estado brasileiro. Uma ONG pede contato com os índios na Amazônia para coletar sangue dos índios que têm resistência contra a malária. Essa coisa... E a pirataria, nós conhecemos desde a época da borracha. A pirataria oficial. Essa pirataria está em curso. A biopirataria, aliás, a biopirataria. Continua acontecendo na Amazônia. Esse Greenpeace só não é investigado no Brasil. Essa organização só não é investigada no Brasil. Pelo contrário, chegou o momento em que um ministro do meio ambiente, um ministro no governo do presidente Fernando Henrique, organizou uma ação de Estado com a participação do Greenpeace, que pede esse barco deles e singra pela Amazônia inteira impunemente. Não tem um pesquisador no Greenpeace. É uma organização de arrecadação de dinheiro às custas da imagem do Brasil. Eu conheço essa gente de quinta categoria. Quando eu fui relator do projeto de organismos geneticamente modificados, a lei de biossegurança, que no Brasil nós não tínhamos... Estava vedada a pesquisa com célula-tronco no Brasil. Nós não podíamos fazer pesquisa com célula-tronco, porque é organismo geneticamente modificado. Aí eu fui o relator dessa matéria. Chega lá o Greenpeace, uma moça de São Paulo, do Greenpeace. Não, porque não pode, porque o Brasil não pode plantar nada transgênico. Eu disse, ô fulana, o Brasil não planta nada porque é proibido. Quem planta transgênico na América do Sul, em larga escala, é a Argentina. Mas eu estive olhando aqui e vocês não têm nada contra os transgênicos na Argentina. Por que vocês têm contra o Brasil? Ela disse, porque o board da Holanda, que o Greenpeace é uma organização com sede na Holanda, decidiu que na Argentina a nossa agenda é a pesca da baleia. Ou seja, é uma coisa que o Brasil... Quando chegou no Código Florestal, eles fizeram uma campanha de chantagem, de chantagem, de chantagem pura, de ignorantes, malfeitores, de impedir o debate e vivem aí arrecadando dinheiro, preocupados com menos, não preocupados com nada. Tem uma sede na Holanda, um escritório em São Paulo e uma tesouraria para arrecadar dos incalcos, dinheiro. E o Brasil não, porque a liberdade é a liberdade que ameaça o interesse nacional brasileiro. Não, isso é inconcebível.